Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou mostrar para vocês qual o melhor leitor de PDF para computador Inclusive mostrar como baixar grátis e como usar ele grátis Aqui no canal tem uma playlist chamada PCI-TI, que é onde eu dou dicas sobre computador e etc Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição Um pixie de mil reais e um vale compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários Quero e está inscrito aqui no canal E serão dois ganhadores já que são dois prêmios Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa Então pessoal, estou aqui na minha loja de aplicativo da Microsoft Que é a Microsoft Store, porque o meu computador é da... enfim, dessa marca Mas se for da Apple você usa a Play... não, pela Store não, pela Store do Google Apple Store, isso, da Apple Store que provavelmente vai ter Porque como agora tudo tem os seus computadores, enfim, a gente pesquisa por Adobe Que o Adobe é o melhor aplicativo que está tendo para ler PDF Já achou aquele bonitinho Ok, tudo certo Aí aqui tem algumas imagens demonstrativas dele Ai, peraí, eu acho que dá para ver mais Vou puxar o desenho para fechar Vou clicar em instalar Que aí pela loja aqui do aplicativo do computador é mais seguro Mas também tem o site daqui do Adobe Vou mostrar para vocês aqui pelo Chrome Aqui do Google você pesquisa por Adobe Já aparece aqui, ó Voltando aqui para a loja, já está baixando, ó Está carregando aqui Estou aqui no site, mas para facilitar a vida de vocês Eu já vou deixar o link do download do Adobe Aqui para ler o PDF Aqui na descrição É só você olhar aqui na descrição Vai ver link de download do aplicativo Aí você clica E aqui está demorando mais do que eu esperava Mas vamos esperar Pessoal, apareceu uma janela perguntando se eu queria ou não instalar E eu cliquei e sim Esqueci de gravar essa parte Mas, enfim, aquela janela normal que aparece para você instalar um aplicativo Pronto, terminou a instalação E agora bem aqui já dá para ver o Adobe Só abrir E agora vou pegar um arquivo em PDF Ó, todos esses arquivos são PDF Vou abrir esse primeiro aqui Agora ele já pergunta por onde eu quero abrir Antes ele abrir aqui direto Agora é só a gente colocar aqui E caso você queira colocar o Adobe como padrão É só você clicar aqui nessa caixinha No meu caso eu não vou colocar Aí eu só clico aqui Só clico aqui, ok, para abrir E pronto, está aqui o arquivo Aí para a gente fechar isso daqui, ó Que aí fica maior aqui o negócio do arquivo Tá certo? E você pode abrir quantos arquivos você quiser, tá? Eu acho que deve ter um limite Mas, tipo, 1 em 5 ao mesmo tempo dá Acabou de acontecer um pequeno problema Eu fui tentar abrir Porque eu tinha fechado Eu fui tentar abrir de novo o arquivo E ele abriu aqui Nesse aplicativo aqui do navegador Só que eu não quero que ele abra aqui Então acho que eu vou ter que botar como padrão mesmo Então a gente clica aqui com o botão direito Aí a gente vem aqui em propriedades Aqui como vocês podem ver Está para abrir justamente nesse aplicativo Então vamos clicar aqui em alterar E vamos colocar aqui o Adobe Mas se por acaso ele não estiver aparecendo É só você clicar bem aqui Que aí vai aparecer as listas de demais aplicativos Caso não apareça Em último caso, né Você pode clicar aqui em procurar outro aplicativo no PC Mas provavelmente ele vai aparecer sim Aí você seleciona ele aqui Clica em OK Já vai ser aqui atualizado Tanto é que até muda aqui as figuras Porque como mudou aqui o aplicativo de abrir E muda também a figura Aí você clica em aplicar Que é para aplicar em todos os aplicativos Aplicativo não Todos os arquivos PDF E depois em OK E pronto Aí agora vamos abrir de novo Pede para aguardar que está fazendo a atualização É só fechar aqui E pronto O vídeo foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links das minhas redes sociais Estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijo